Thaís Miller tinha 24 anos, estudava farmácia e trabalhava numa grande indústria no Daia, em Anápolis. Voltava de moto do serviço quando um motorista, embriagado, invadiu a contramão e matou a jovem no local. David Dias Goivinho, de 33 anos, confessou que bebeu antes de dirigir. E mais, tinha também consumido cocaína. O caso aconteceu no dia 30 de outubro de 2020. David foi preso em flagrante, teve a prisão preventiva decretada, mas hoje responde em liberdade. A morte trágica e prematura da jovem desestabilizou toda a família. O que mais faz a gente, que dói na gente, é porque assim, o ser humano, a gente sabe que o ser humano é falho, o erro, qualquer pessoa está sujeito a cometer. Mas quando você vê a pessoa que comete um erro, né, igual esse rapaz cometeu, foi um erro que ele fez, e não se arrepende, sabe, porque ele demonstra que ele não está arrependido do que ele fez. O motorista foi indiciado na época por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas há um ano, um aditamento na justiça conseguiu mudar o processo, de culposo para doloso, quando existe a intenção. Agora, um novo capítulo preocupa a família. Na última audiência, no dia 21, a defesa do suspeito disse que ele teria problemas psicológicos, e não lembra do que aconteceu. A justiça deu dez dias para que laudos sejam apresentados. A gente sabe que isso não é a vida dele, que ele está tentando se safar. Como eu disse, não está demonstrando nenhum arrependimento do que ele fez. Não está, assim, demonstrando nenhum, sei lá, nenhum sentimento mesmo, né? Thaís ajudava a mãe a cuidar da irmã especial. Hoje, só restam as fotos e os vídeos da jovem, que teve a vida interrompida de forma trágica. O que você está fazendo, bebê? O que você está fazendo, hein? Ai, tia, tia, o que você está fazendo, tia, tia? Desde a morte da filha, Sílvia não conseguiu mais trabalhar. A família hoje vive com dificuldades financeiras. Eu estou sem trabalhar, né? Desde quando a Thaís faleceu, eu não trabalhei mais. Ela que cuidava da minha filha, que é especial, né? Porque ela trabalhava à noite, então ela ficava em casa durante o dia, e durante o dia eu trabalhava, fazia minhas diárias, né? Há dois anos convivendo com a dor da perda da filha, a Sílvia só quer justiça. Eu espero que a justiça seja feita, entendeu? Seja feita. O delegado foi uma das primeiras coisas que ele me perguntou. Ele me perguntou se eu perdoaria, mesmo com aquela dor, que só quem passa sabe. Eu perdoaria, porque está escrito assim na palavra que quem não perdoa também não é perdoado, né? E seria também uma forma de eu aliviar, porque além da dor, imagina se eu carregasse o ódio, né? Seria mais sofrimento para mim. Porém, o que ele deve, sim, ele tem que pagar.